Porque agora a Simoni Oliveira tem acesso livre aqui no Jornal da Onda para trazer as informações do Centro-Oeste e Sul de Minas. Bom dia, Simoni. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Em Arcos, um ex-presidiário de 37 anos, comandado de prisão em aberto, foi preso novamente. Na residência dele, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, os militares também encontraram drogas, dinheiro e diversos objetos de origem duvidosa, provavelmente produtos de furto. Antes da prisão, o autor tentou fugir, mas foi contido e preso. Foram apreendidos 12 pedras de craque, duas buchas de maconha, dinheiro e produtos de furto. Em Piranguinho, no sul de Minas, um homem morreu e quatro pessoas ficaram feridas numa batida entre dois carros na BR-459. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a motorista do carro Fox disse que perdeu o controle ao entrar numa curva. Ela invadiu a pista contrária e bateu de frente com o outro veículo. O condutor do carro atingido não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Outras quatro pessoas ficaram feridas e foram socorridas. Na BR-265, entre Ilicínia e Carmo do Rio Claro, um motociclista de 31 anos e a mulher de 36 anos que estava na garupa morreram num acidente no último domingo. Segundo a Polícia Militar, a moto não tem sinal de batida e a causa do acidente ainda é desconhecida. A hipótese é de que o autor tenha perdido o controle do veículo e caído. Em Carmo do Rio Claro, a Polícia Militar registrou um acidente envolvendo um veículo Palio que capotou na pista e parou no acostamento. O carro era ocupado por um casal que seguia para a Alpinópolis. Segundo informações, o condutor do Fiat Palio perdeu o controle da direção e o veículo capotou. A mulher, que estava no banco do passageiro, ficou gravemente ferida. O motorista teve ferimentos leves. Em Muzambinho, um motorista de 54 anos que dirigia uma caminhonete morreu num acidente com um caminhão na BR-146. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os veículos bateram de frente. Com o impacto, o motorista da caminhonete morreu no local do acidente. Já o motorista do caminhão de 57 anos não teve ferimentos. As causas do acidente não foram informadas. Em Campo Belo, a Polícia Militar realizou a Operação Guardião da Lei com foco na prevenção e repressão de crimes. Durante a operação, uma pessoa de 26 anos foi presa com grande quantidade de droga. Foram apreendidos 198 papelotes de cocaína, 104 buchas de maconha e 46 pedras de craque. Tudo estava pronto para comercialização. Simoni Oliveira para o Jornal da Onda.